No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Federal cumpriu ordem judicial de busca e apreensão contra pessoas suspeitas de distribuir, armazenar conteúdos pornográficos infantos juvenil. O caso foi registrado na cidade de Turmalina. A Polícia Federal cumpriu dois mandatos de busca e apreensão expedidos pelo juiz da 2ª Vara de Justiça Federal de Belo Horizonte. A ação em combate ao crime de compartilhamento de materiais em um grupo de WhatsApp com participantes de várias regiões trocando arquivos ilicitos. A operação apreendeu discos rígidos com armazenamento de dados. Os usuários que forem identificados serão responsabilizados e poderão responder pelos crimes de armazenamento, compartilhamento, abuso sexual de crianças e adolescentes cujas penas máximas somadas podem chegar até 10 anos de prisão.